E aí, você tá sentindo aquela famosa dor do nervo ciático? Aquela dor que desce por trás da perna, lá pela região do glúteo, vai até lá embaixo? Você sente formigamento, dor, muitas vezes sente aquela sensação de choque que desce pelas suas pernas? Então, você sabia que não necessariamente essa dor vem do ciático? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar direitinho toda essa história e vou ensinar pra vocês também alguns exercícios pra você aliviar essas dores e também conseguir zerar todas elas. Então, ó, vem comigo! Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem é novinho no canal, muito prazer! Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre dor do nervo ciático. Só que não. A dor do nervo ciático surge principalmente quando alguma coisa está comprimindo esse nervo ao longo do seu trajeto. E como o nervo ciático, ele é um nervo muito comprido no nosso corpo, existem vários pontos em que isso pode acontecer. Um dos principais pontos é lá na região do glúteo, lá na região do músculo piriforme. Esses músculos apresentam uma relação muito íntima com o nervo ciático, principalmente o músculo piriforme. O ciático, ele passa atrás do glúteo e fica bem do ladinho do músculo piriforme. Consequentemente, qualquer tipo de contratura, qualquer tipo de tensão nesses músculos pode gerar uma compressão no nervo ciático e isso pode disparar todos os sintomas de ciatalgia. Esse problema é chamado de síndrome do piriforme. E quais são as causas dessa síndrome? A primeira pode ser uma variação anatômica. Você tem uma variação anatômica em que o nervo, ele passa por dentro do músculo piriforme. Então, qualquer tipo de contratura, qualquer tipo de tensão pode gerar uma compressão no nervo. Temos também os casos de excesso de exercício. Então, aqueles atletas, aquele pessoal que pratica muita atividade física, acaba excedendo, levando também a uma contratura desses músculos. Temos também o oposto. As pessoas que não fazem atividade física, que são mais sedentárias, que não se movimentam. E o sedentarismo também pode levar a uma contratura desse músculo, só que agora pelo lado oposto, pela falta de uso. Então, a pessoa não se alonga, a pessoa não fortalece esses músculos, eles também podem levar a uma contratura. E por fim, temos também as causas mecânicas, uma compressão mecânica. Por exemplo, pessoas que ficam muito tempo sentado, muito tempo sentado na frente do computador, pessoas que dirigem durante muito tempo, motoristas, ou eu faço uma viagem muito longa e tenho que permanecer muito tempo sentado. A posição sentada vai também levar a uma compressão desses músculos e que pode levar a uma contratura. E esse caso pode ser agravado se a pessoa tiver um sobrepeso. Se eu tenho um sobrepeso, então vou ter também mais carga comprimindo a região. Por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma sequência de exercícios dividida em duas partes. Na primeira sequência nós vamos falar de alongamento e também de alguns exercícios de liberação miofacial para você ter um alívio já quase que imediato dessa situação. E depois vamos fazer, vou passar para vocês três exercícios de fortalecimento desses músculos para que você tenha um resultado duradouro. Mas antes de mais nada, não esquece de conferir se você está inscrito aqui no nosso canal, se você ativou as notificações para que sempre que a gente publica um vídeo novo, você possa estar recebendo aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo com dicas de exercícios, dicas de saúde para você. Não esquece também de deixar aquele like para dar uma força aqui para o canal e a gente conseguir espalhar cada vez mais todas essas dicas e notícias de saúde para muito mais pessoas. E também se você tiver dúvidas, perguntas, pode me deixar aqui nos comentários, pode me fazer também lá no Instagram, lá no Facebook, me segue lá também, porque lá todo dia tem algo de saúde para você. Agora sim, separa o espaço aí na sua casa e vem praticar comigo. Vamos começar então a nossa sequência de exercícios para o nervo ciático, para glúteo e piriforme. Minha sugestão é que você faça cada um dos exercícios para os dois lados. Mesmo se você estiver sentindo sintomas só de um lado, você faça para os dois lados. Então, você faz toda a sequência comigo, que eu vou fazer para um lado só, aí depois você volta, volta o vídeo e faz tudo novamente para o outro lado. Combinado? Então, vamos lá. No primeiro exercício, vamos imaginar que os meus sintomas são aqui para a minha perna esquerda. Perna esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha perna esquerda atrás e vou dar um passão, vou dar um passão lá na frente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta do meu pé e vou rodar ela para dentro, desse jeito. Perna rodada para dentro. E aí, nessa posição que eu vou fazer? Eu vou inclinar aqui o meu tronco para trás, jogando o meu peso sobre essa perna. Só de você fazer isso, você vai sentir que vai dar aqui um leve aperto nessa região do glúteo, na região do quadril, na região do piriforme. Então, rodeia aqui para dentro e segura aqui 20 segundos. Vem comigo. Eu gosto muito dessa posição, porque é uma posição que você, por exemplo, no seu dia a dia, você está caminhando e você pode parar e fazer esse alongamento. Muito bem, relaxou. Isso. Agora, vamos fazer um a mais. Vamos passar para um outro nível com relação a esse alongamento. Então, ó, mesma coisa. O começo é igual. Eu dou o passão, pés apontados aqui para dentro e eu vou fazer, vou soltar o meu peso lá na perna de trás. O que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu tronco em direção à perna que está atrás. Eu solto o peso e giro, ó. Giro, giro o máximo que eu consigo. Vou sentir aqui a região, dar uma esticada e também seguro 20 segundos. Foi! Muito bem. Voltou. Excelente. O próximo exercício nós vamos fazer aqui sentados numa cadeira. E qual que vai ser a ideia? Lembrando, o meu, o meu ciático, ele está reclamando aqui na minha perna esquerda, tá? Então, a perna esquerda. Nós vamos fazer, nós vamos cruzar a perna da seguinte forma, ó. Cruzo a perna tentando chegar nessa posição. O lado dos sintomas é o pé, é a perna que vai por cima. Muitas vezes, quando a gente está com o nervo bem inflamado, muita contratura, fazer esse movimento de colocar os pés para cima já é bem difícil. Então, a minha sugestão é que você faça assim, ó. Estique as pernas, cruze, ok? Cruzei a perna. Aí eu venho subindo, ó. Eu venho subindo, 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 com a ajuda das mãos aqui, ó. Subi, puxei e cheguei nessa posição. Muitas vezes, só o peso da perna aqui já começa a sentir essa tensão. Então, você pode segurar aqui, ó. Segura o joelho e vou descendo devagar, ó. Vou descendo devagar a minha perna sem forçar, sem forçar. Não quero ver ninguém forçando aí em casa. Aí, quanto mais para baixo, mais eu sinto alongar. O primeiro movimento, o primeiro alongamento vai ser esse. Eu cruzei a perna, levo aqui ele levemente para baixo. Quando eu sentir esticar, seguro 20 segundos. Então, ó, nessa posição, vem comigo 20 segundos. Excelente. Voltou. Muito bem. Vamos passar para um próximo nível. Vamos dar um pouco mais de carga. Se você conseguiu chegar nessa posição, conseguiu sentir alongar, mas está bem tranquilo. Então, vamos passar para o próximo nível. Cruzei as minhas pernas. Joelho em direção ao chão. O que eu vou fazer? Eu vou avançar o meu tronco, ó. Eu, como a minha coluna reta, eu vou avançando, avançando, avançando. E quanto mais eu avance, eu sinto esticar mais aqui a região do glúteo, a região do piriforme. Então, ó, eu vou o máximo que eu consigo, seguro 20 segundos. Vem comigo. Muito bem. Voltou. Excelente. No nosso próximo exercício, nós vamos fazer um trabalho de liberação miofacial usando uma bolinha de tênis ou essas bolinhas que você brinca com o seu cachorro. Lembrando que o meu lado acometido é o meu lado esquerdo. Então, eu venho, coloco a bolinha aqui bem embaixo do bumbum. Eu vou procurar o ponto dolorido, o ponto em que o músculo está mais tensionado. Para potencializar, eu posso colocar aqui o meu pé, cruzar a minha perna igual no exercício anterior. Aí, assim que eu achar o ponto, achei o ponto, eu vou segurar por 20 segundos. Vem comigo. Muito bem, excelente. Vamos começar, então, a nossa sequência de exercícios de fortalecimento. Vou ensinar para vocês três exercícios. O primeiro é o clássico que eu adoro, que é a elevação pélvica. Levantei, voltei. Quando eu levanto, eu contraio um pouco os glúteos e depois relaxo. Vamos fazer uma série de 12 movimentos, tá bom? Então, prepara e foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze e doze. Muito bem. Agora, na posição de quatro apoios, nessa posição aqui, nós vamos fazer uma extensão da perna que você sente os sintomas. Então, no nosso caso aqui, nessa sequência, é a perna esquerda. Então, eu vou levantar a minha perna esquerda e voltar. E também vou fazer 12 vezes, tá bom? Então, prepara e vem comigo. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze e doze. Muito bem. E para finalizar, vamos fazer um exercício que eu chamo de cachorro fazendo xixi. Então, você sai aqui dessa posição e levanta aqui, ó, lateral e volto. Levantei lateral e volto. Vamos fazer uma série também de 12 movimentos. Prepara. E foi. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E doze. Excelente. E aí, pessoal? Como que foi realizar os exercícios para o nervo ciático, para a contratura do piriforme e do glúteo? Muito fácil de fazer. Se você está em crise, coloca isso dentro da sua rotina diária. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Eu fico por aqui. Um forte abraço aqui para o seu fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima Dica de Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto